Vem comigo ver as minhas compras de mercado da semana e o que eu vou preparar de almoço. Mas eu tenho uma missão. Esse almoço precisa custar, no máximo, 100 reais pra semana inteira. Vem comigo. Sejam muito bem-vindos à minha baguncinha. Meu Deus, a minha vida mudou. Olha, comprei ainda por cima frutas vermelhas, ovo tapioca, ovo caipira e deu 100 reais. Não, já me irritou. Prefiro cebola. O brócolis. Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vamos direto ao assunto. Vamos começar vendo o que tem aqui em casa. O que eu não vou precisar comprar. Eu tenho apenas um caqui que eu tenho comido no café da manhã. Tem muito iogurte que eu ganhei, gente. Da Nônia eu tinha, eu ganhei esse da Verde Cão. Não tem nada de ovo, não tem nada de tapioca. Eu sempre compro pão e deixo congelado. Pra quando o Gabriel vem, pra quando me dá uma vontade de comer. E aí não estraga. É só pegar uma fatiazinha, coloca direto na airfryer. Pronto. Um tanto de bebida alcoólica. Já tem mais de um ano disso aqui. Foi do meu aniversário do ano passado, quando me mudei pra esse prédio. Hoje mesmo eu tava conversando com uma amiga. Que eu tô bebendo muito pouco, raramente. Porque eu me sentia hipócrita. Sim, tava me sentindo hipócrita. Porque eu era tão, assim, cuidadosa com o açúcar. Né, toda vez que eu vou num restaurante eu penso. Poxa, mas eu amo isso. Vale a pena. Como pouco. E por que que tava sendo óbvio eu sentar num restaurante e tomar uma garrafa de vinho? Negócio que faz muito mal. Tá na lista de alimentos, de produtos cancerígenos. Ah, você tá doido? Não. E, assim, mudou tanto a minha energia. Eu não senti de primeira. Mas hoje que eu tô bem, assim, limpa de álcool. Toda vez que eu tomo um pouquinho antes de dormir. Meu sono é diferente. Eu vejo no meu relógio. Meu treino no dia seguinte. É bizarro. Tem cebola. Que tem uma cebola aberta. Alho. Preciso comprar. Cenoura. Vou comprar mais de dois legumes. Porque eu gosto de ter sempre três. Banana tem. Acho que não precisa. Sejam muito bem-vindos à minha baguncinha. Aqui tem um monte de produto que tá aberto em uso. Arroz já tem. Feijão. Isso aqui é da Vapsa. Vou botar uma foto aqui pra vocês verem a embalagem. Tem vários tipos de feijão diferente deles. Eu só refoco com alho e tá pronto. É muito bom e é muito natural. Esse feijão só tem feijão, água, acho que só. Na lista de ingredientes. Vou colocar aqui. Que eu já tirei da embalagem. E aí você tem que botar sal. Que fica sem sal nenhum. E temperos. Eu ainda preciso comprar frutas, né? Pra café da manhã. Porque só tem um caqui. Gosto de uva. Tô louca em caqui. Tá na época, eu acho. Porque eu tô vendo muito mais. E frango! Frango! Ai, vou dar uma dica pra vocês. Que eu tô viciada, meu Deus do céu. Eu tô muito viciada. Mudou a minha vida. Mudou a minha relação com frango. Vocês vão amar. Sim. Eu faço as minhas compras pelo celular. Não me julga. Acho que desde que eu mudei pra cá. Foi em fevereiro do ano passado. Agora a gente tá em abril. Eu devo ter ido no mercado três vezes. Uma pra gravar vídeo bonitinho pro Reels. Mas aí eu falei. Ah, gente. Não. Agora os meus vídeos que eu faço compras. Eu vou mostrar fazendo compras mesmo em aplicativo. Porque eu não saio de casa aqui. Por vários motivos. Um deles é. Não tenho um mercado que eu goste, assim, bom aqui no meu quarteirão. Onde eu morava, tinha. Eu gosto, assim, daquele que se entra com a fruta linda, maravilhosa. Que parece que eles limparam. Passaram uma cera. Segundo que eu acho tão perigoso. Eu não tenho gosto de andar na rua. Terceiro que é prático. Eu vou fazer essas compras agora. E vou trabalhar enquanto chega. Então eu perco menos tempo. Vamos lá. Eu vou encomendar aqui na Rappi de acordo com... Aqui. Pediante concepcional. Eu peço tudo, gente. Minha última pesquisa. Frango marinado. É isso. Eu vou pedir pelo lugar que tem esse frango marinado. Meu Deus. A minha vida mudou. Eu tô quase mandando uma mensagem lá no perfil da Sadia. Porque eu não tô acreditando. Gente, isso aqui não é publi. Eu falei pro Gabriel. O Gabriel ficou chocado. Ele comeu. Ele não acreditou. E ele falou. Vou indicar até pra minha mãe. Eles agora têm um frango marinado. Que não tem nenhum aditivo ruim. Só que eu não tô acreditando. Que não é possível. O sabor que ele fica. Porque ele é marinado. Então a cebola, o alho e o sal. Que são os únicos ingredientes da lista. Além do frango. Aham. Não tem conservante. Glutamato. Realçador. Nada. Penetra. Então não é aquele frango que fica com sabor só por fora. E fica muito mais macio. Gente. Meu Deus. Você não precisa nem botar tempero nenhum. Eu só esquento na panela. É sério. Vamos ver onde que tem. Alguém já comeu? Eu vou viciar vocês nesse frango. De tanto que eu vou falar. Porque mudou a minha vida. Vocês sabem que eu não gostava de comer frango. Não ligo. Esse eu consigo comer tudo super de boa. Tá. Tem nesse supermercado Violeta. Deixa eu ver se tem algum que entrega mais rápido. Porque eles até vendem outros temperados e tudo. Mas é com um monte de aditivo. Não. Tem que ser esse mesmo. Só um dá pro meu almoço da semana. Até às vezes acabou conseguindo comer no jantar. Alho. Chuchu. Gente. Eu tô numa vibe chuchu. Eu esqueci que eu amava tanto chuchu. Eu amo mais chuchu do que abobrinha. Cenoura já tem. Preciso de um terceiro vegetal. Deixa eu ver se tem couve-flor. Só congelada. Que vegetal você compraria? Me fala aí nos comentários. Que eu vou comprar a próxima vez. Brócolis. Deixa eu ver a parte de hortifruti. Se me vem ideia. Legumes. Tomate é prático, né? Comprar dois tomatinhos. Sempre bom. Mas eu vou comprar um outro ainda. Será que eu compro... Ai, será que tem abóbora já cortada? Que aí eu só taco na air fruta. Ah, não. Mas aí cenoura já é meio laranja. É bom variar a cor. Então eu vou pedir brócolis mesmo. Deixa eu ver se tem brócolis lavado. Não. Então tem aqui por enquanto. Frango, alho e vegetais. Temos R$51. Vamos ver o arroz. Pra gente considerar um terço do valor do arroz. Porque um quarto eu uso... Dá quatro semanas aquele meu saco de arroz. É R$9. Divide por quatro aí, Lucas. Pra gente considerar pra conta. Deixa eu ver se tem feijão vapsa. Tem. Não é exatamente igual ao meu. Mas... Não, não é esse aqui o meu. Vamos considerar R$18 divididos por dois. Porque aquele ali é metade. O que mais eu preciso? Agora vamos botar fruta. Vamos estincar aqui? Não, esse não é o que eu gosto. Esse aqui não come a casca. Não tem ovo que eu gosto. Tem que comprar aqui no... Na minha lojinha do prédio, às vezes tem. Kiwi. Vamos ver se tem kiwi. Não. Mas tem esse morão que eu tô precisando comprar. Tô comendo todo dia. O que mais que eu falei, gente? Agora eu já me esqueci que eu preciso. Ovo. Tapioca. Eu comprei tapioca outro dia no aplicativo. Veio amarelada, destragada. Cuidado, hein, gente. Quando vem assim, inclusive... Não é propaganda. A Rappi, mas você podia me patrocinar. Porque se eu mostrar aqui o tanto de coisa que eu compro... Hoje de manhã eu encomendei farmácia, cara. A Rappi consegue na hora devolver seu dinheiro. Em créditos ou no cartão. Tive problema, na hora eu mando no aplicativo. Veio errado, mando a foto. Já mei coisa na hora. É muito bom. Quando o ovo vem quebrado... Vou comprar duas caixas. Gente, o que mais que tá faltando? Era só isso? Minhas compras são muito simples. Por quê? Eu não tenho dentro de casa besteira. Eu não compro biscoito pra ficar a chocolate pro dia que eu quiser. No dia que você quer, na hora que você quer, você pega e compra. E você compra pouco. Por exemplo, lá, em vez de comprar uma garrafa de dois litros de refrigerante. Cara, compra uma latinha pequena, toma na hora, pontualmente. Entendeu? Caraca, mas é só isso. Eu não anotei e agora me esqueci. É que eu compro todo dia a mesma coisa, gente. Não muda. Frango, alho, chuchu, tomate. Olha, eu comprei ainda por cima. Frutas vermelhas, ovo tapioca, ovo caipira. E deu 100 reais. Claro, contando com arroz e com feijão, seria um pouquinho mais. É isso. E no aplicativo, que ainda fica mais caro essas coisas, né? Não é numa feira. Ó, vai chegar esse aqui em 43 minutos a 58 minutos. Agora, bora fazer planos alimentares de pacientes e preparar uma palestra que eu vou dar essa semana, que eu tô super animada, sobre marketing pra uma faculdade de empreendedorismo. Uma das mais renomadas do Brasil. Se não há mais. Tô muito animada. E daqui a pouco, quando a comida chegar, eu mostro o preparo de tudo. Alguns momentos depois... A única coisa ruim de você encomendar as coisas pelo aplicativo é que, às vezes, não tem. E aí, eu criei tanta expectativa e não tinha o frango marinado. Só tinha o comum. Mas é isso. Eu vou chorar. Vou. Mas vou seguir em frente. Também sabe o que me irrita? Um monte de saco plástico. Gente, eu não uso saco plástico quando eu vou no mercado. Quando eu ia. É impressionante eu, né? Mentira, mas quando eu me mudar pra Minas, eu vou voltar aí. Porque não tem esse negócio de Rappi. Não tem esse negócio de iFood. Ela também vai ser mais perto de casa. Ah, também não tinha o brócolis. Aí, eu encomendei no Rappi Turbo. Tinha. Dá 10 minutos, cara. Chega até 10 minutos. Vou guardando tudo e higienizar primeiro. O brócolis, eu já vou picando com a própria mão e colocando dentro da eFryer. Eu dou uma boa lavada com água corrente pra ver se não tem bichinho entre. Mas já vou colocando aqui dentro mesmo. Não precisa voltar muito picadinho porque ele diminui bem de tamanho. Porque ele perde água, né? O brócolis tem, sei lá, 80% água. Até o caulezinho eu uso, tá vendo? Aí quando vem um caule maior assim, às vezes eu parto no meio. Fica meio abstrato. Brócolis na Air Fryer é tudo de melhor. Sério, você que não gosta de vegetal vai falar. Eu quero brócolis. Eu amo brócolis. Eu quero brócolis, mãe. Essa criança provavelmente não existe. Fica um petisco. Não, não sou um E.T. Fit. Agora, coloco azeite. Eu gosto de colocar o de spray, mas acabou. Sal. Chacoalha, 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 chacoalha. Air Fryer. Potência máxima, 200 graus até dourar. Eu acho que fica uns 20 minutos, mas é sempre bom ficar de olho. Porque vai depender da quantidade que você colocar, do tamanho do brócolis, da potência real da Air Fryer. Então eu não gosto de falar assim algo de tempo de Air Fryer e de forno. Mas eu vou mostrar como é que fica. A primeira coisa que eu faço é separar os temperos, porque eu vou acabar usando em tudo. Só que no caso, eu vou usar apenas alho. Lembra que eu usava só cebola? Então, depois que eu descobri um amassador de alho mais prático do mundo, agora eu estou na vibe do alho. Mas você pode usar cebola e alho. Só alho, só cebola. Me conta aí, o que você usa normalmente? Eu vou espremer pro arroz, pro feijão. Nossa, agora eu vou ter que espremer pro frango também, que esse não é temperado. Que ódio! Tá, eu já sei que vocês vão até me dar alguma dica aqui de como descascar melhor o alho. É que tem que dar uma apertada aqui assim, não é? Aí ele solta. Foi bem. Eu esqueci de falar, mas eu tinha uma reunião em 15 minutos. Que horas são? Meu celular tá gravando de cima? Não sei. Talvez eu esteja atrasada. Mas eu só quero encaminhar tudo. Aí olha aqui, esse espremedor que mara. Vai fazendo assim ó, de um lado pro outro. Quer dizer, pra frente e pra trás. É. De um lado pro outro, pra frente e pra trás. E eu acho ele prático de lavar também. Bem melhor do que aquele espremedor que fecha, tipo espremedor de batata. Começar com o arroz, que ele fica e vai temperando. Cozinhando. Coloca uma parte do alho. Se sobra arroz pra outra semana, se eu faço demais, eu congelo, sabe? Porque por exemplo, esse final de semana uma amiga vem pra cá. Na verdade ela vem na quinta. Então almoçar, com certeza eu vou almoçar em casa. Porque eu falei pra ela ir fazer as coisas dela, que eu vou trabalhar durante o dia. Mas aí de noite a gente vai sair, vai comer junto. Então eu vou comer de segunda a sexta no almoço realmente essa comida. Nem vou comer no final de semana. Água, sal, mistura e tampa. Que horas são, gente? Deu a hora. Alguns momentos depois... Você não viu, mas eu fiz uma reunião e voltei. É, não é fácil. Eu sempre cozinho, de verdade, assim, me virando. Eu tenho viajado muito finais de semana. Então, num geral, eu não cozinho final de semana. Mas seria a melhor opção, num domingo, eu cozinhar a comida da semana. Mas também, como eu tenho uma liberdade de trabalhar de casa, normalmente eu faço a minha comida segunda de manhã. Tipo, 40 minutos antes do almoço. Porque minha comida fica pronta de verdade muito rápida. Não, já me irritou. Prefiro cebola. Preciso contar que estou viciada em chuchu. Na verdade, eu esqueci o quanto eu sou viciada em chuchu. Mas eu sempre fui. Não precisa necessariamente descascar. Mas alguns chuchus têm uma casca mais grossinha, assim, me irrita na hora de comer. Aí eu prefiro ele mais maciozinho. Mas, por exemplo, quando eu vou fazer sopa batida, sempre com casca. Você gosta de chuchu? Tem gente que acha ele sem graça. Ai, mas ele, assim, com alho... Refogadinho. Melhor do que com cebola. Tem que ser com alho. Nesse caso, tem que ser com alho, especificamente. Pro meu paladar. Agora eu vou cortar em quadradinhos. Nossa, chuchu é bem maciozinho de cortar. É chato de ralar, mas ele é bem macio. E fala, mamãe, eu sou moça inseparável, é... E eu não tiro a semente do meio, não precisa. Azeite. Alho. E eu, não me julga, já vou colocar o chuchu. Por quê? O chuchu, ele vai demorar a cozinhar aqui. Aí já vai cozinhando junto com o alho, entendeu? Porque eu não quero que o alho fique super dourado aqui. Aí já vai refogando tudo junto. Daqui a pouco eu vou colocar um sal. Vou colocar agora não. Eu acho que eu vou ter que cortar mais um alhinho. Pro frango. Pra quem não comia alho. Ainda tá durinho, mais um pouco de água. O feijão, você vai ver que coisa prática que é. Ele vem assim. Tem até um outro, uma outra versão deles, que vem num saquinho com mais líquido. Mas esse aqui, vem a vácuo, tá vendo? E aí eu coloco água. Porque ele vai desfazer e o caldo fica bem grossinho. Melhor coisa do mundo, não precisa mais deixar de molho. Aí esquecer o que deixou de molho. É cozinhar sei lá quanto tempo na panela de pressão. Ficar com medo do negócio explodir. Muito prático. Pra mim, essa metadezinha dura a semana inteira. Porque eu coloco mais arroz do que feijão. Aí eu deixo temperadinho já na geladeira e vou servindo no meu prato. Mara. E eu vou colocar tempero. Uma folha de louro. E sal. Agora. Eu não quero espremer pra não amassar o feijão. Vou deixar fogo baixinho pra ele ir soltando. Já vou colocar também um salzinho no chuchu. Frango. Eu vou fazer ele com um pouquinho de cenoura. Que aí é uma panela a menos pra sujar. Pra incluir um vegetal a mais. Então já vou cortar ela antes. Que aí depois eu já uso a tábua pro frango. Porque se a gente usa o frango, gente. O frango cru. Depois a gente tem que lavar bem a tábua antes de colocar alguma outra coisa. Principalmente se for comer cru, né? Então já vou cortar primeiro a cenoura. Quadradinho. Nossa, eu adoro frango com cubinho de cenoura. É meio comfort food. Vamos ver o arroz. Será que eu quero ele mais papa? Acho que eu quero. Só um tiquinho de nada. Vou deixar cozinhar aqui. Aí vai dando umas delicadas apertadas nesse feijão. Parece que vai dar errado? Parece. Mas fica muito tranquilo. Que dá certo. A verdade é que eu queria usar a panela do chuchu pra fazer esse frango. Essa é a verdade. Me conta uma coisa. Tem algum alimento ou alguma receita que não falta toda semana na sua casa? Porque você aí que me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre fiquei na cenoura, abobrinha e brócolis, né? Pra mim, assim, é gostoso. Eu faço receitas práticas com eles. Eu também não mudo muito. Eu realmente gosto de comer a mesma coisa. O que eu gosto de comer, eu gosto tanto que eu, por mim, tenho todo dia, sabe? E agora mudei pro chuchu. E você? O que que não falta na sua casa, assim? Que você ama muito. O chuchu eu vou colocar ali pra outra boca. Porque é só esperar ele ficar pronto. É só esperar realmente cozinhar. Você pode até tampar um pouco. Mas aí ele solta muita água. Então tem que tomar um cuidado. Vou botar o frango aqui. Já vou colocando esse alho pra ele dourar. Eu já vou cortando o frango e colocando ali dentro. Pra ser prática. Vou cortar em cubinhos. Por quê? Como eu não gosto muito de frango, eu tento cortar menorzinho. Pra, sei lá, pegar mais sabor, mais sério. Queria tanto ter mostrado pra vocês. Vou rapidinho acabar de cortar tudo. O ideal dos mundos ideais é não encher muito a panela de carne e de frango. Porque aí solta muita água. E fica menos macio. Mas tem dia que a gente tá na pressa. Bom, o arroz pronto. Nusco bem papinho, hein? Eita, você queria papo, Thaísa? Então toma. Não é possível! Não é possível! Não é possível! O brócolis. Deixa eu comer um. Brócolis não, chuchu. Louca. Meu Deus. Falta um pouquinho de sal. Vou dar mais uma acertadinha. Vou jogar só uma aguinha, porque tá grudando um pouco. Eu quero que pare de grudar. E já desliguei o fogo. E você vê, não precisa cozinhar antes. Vamos pro feijão. Olha aqui como já tá virando o outro. Vou colocar um pouco mais de água. É só realmente deixar desfazer. Enquanto isso, frango. Fogo médio. Esperando dar uma selada. Brócolis já tá douradinho. Aqui, ó. Já tá bom. Naquele brócolis dá pra você colocar alecrim, salsinho, orégano. O tempero que você quiser. Mas eu realmente gosto dele só com sal. Assim como o chuchu, eu gosto só com sal. Mas você poderia botar a cebolinha, que fica muito bom. O coentro. Agora o frango. Vamos pros meus temperinhos. Eu vou colocar shoyu. E aí talvez eu não coloque sal. Vamos ver. Talvez eu precise só de acertar um tiquinho. Mostarda amarela. Quanto? A gosto. Páprica doce. Vou botar mais. Assim, bastante. E um tiquinho de nada de páprica picante. Porque é picante mesmo. Aí mistura e deixa refogar. Sério, isso aqui fica muito bom. Mas eu ainda prefiro o meu franguinho já marinado, temperado. Porque pega lá dentro, sabe? Isso aqui eu tinha que ter deixado de molho realmente antes. Aí ficaria bom. Senão tempera fica só fora. Essa é a questão. Enquanto o frango tá aqui, que é a única coisa que falta, eu já vou guardando o restante nos potes, lavando a louça. A gente vai otimizando o tempo, né? Eu uso potes de vidro, porque eles não liberam substâncias que fazem mal à saúde, como o bisfenol A. Porém, mesmo alguns recipientes de plástico sem bisfenol A, tem fitalatos. Também são bons a evitar. Além de não pegar cheiro. Então eu gosto de guardar minha comida da semana assim, num pote grande. Eu vou servindo o meu prato ou a minha marmita e esquento o prato e a marmita na hora de comer. Eu acho que eu não gosto da sensação de deixar todas as marmitas prontas, sabe? E toda a comida pronta fica na geladeira até 7 dias. Entre 3 a 7 dias, dependendo da comida. Mas aqui em casa sempre dura 7 dias. Ou 2 meses congelado. Adoro arroz. Vou colocar a cenoura agora que já tá quase pronto, porque eu quero que ela ainda cozinhe um pouco. Ainda tem água, mas quero que ela cozinhe. Podia ter colocado mais uma. Mas agora não vou cortar não. Isso aqui é uma vida real. Eu não gosto de secar a louça. Mas não é porque eu não gosto que eu não tenho paciência. Primeiro eu acho desnecessário, né gente? Porque se o vento seca sozinho, por que a gente vai secar? Mas segundo que não fica tão bem seco com o pano. Então eu preciso deixar ali secar natural pra depois guardar. Senão fica com cheiro ruim. Olha esse frango. Até que tá bonito, hein? Eu vou colocando aqui. Tá quase tudo pronto. Só tô deixando o feijão engrossar mais um pouquinho, porque eu botei mais água do que deveria. Nossa, olha isso. Vamos ver o feijão. Gente, fica simplesmente perfeito. Parece que você fez 100% em casa. Fica muito bem temperado. Se você botar um tempero bom... Agora só falta o feijão. Ele vai ficar um tiquinho mais aguadinho, mas é porque quando ele esfria, ele engrossa. Inclusive, depois que eu coloco na geladeira, antes de colocar no meu prato, eu preciso misturar um pouquinho de água pra ele ficar mais ralinho. Então, estou aprendendo que é melhor deixar ele mais ralinho agora, porque ele vai engrossar o cheiro. Tá vendo como rende bem? Pra mim, isso aqui realmente dá a semana toda. É isso! Eu espero muito que você tenha gostado de acompanhar a minha marmita real da semana. Eu acabei de preparar e é o que eu vou comer. Deixa um like no vídeo. Comenta aqui se você quer mais vídeos de marmita. Ou que tipo de vídeo você mais gosta aqui no canal. E se inscreve se você for novo por aqui, pra não perder nenhum conteúdo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.